Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu venho aqui para falar que em um mês estou aqui no Japão e resolvi comprar um carro. Pô, mais de um mês? Comprar um carro já? Nossa, estabilizou? Sim, por enquanto eu não me estabilizei. Porém, o novo emprego exige que eu tenha um carro, uma condução, viu? E a melhor opção que eu tive no momento foi essa, entrada zero e de alguém que é confiável, viu? Então, eu também sou uma pessoa confiável para essa pessoa. Então, nós fizemos um acordo de cavaleiros e irei pagar ele mensalmente. Então, aqui no Japão tem essas facilidades, né? Não só com pessoas, né? Mas você pode procurar uma agência, tem muitos brasileiros aqui no Japão que eles facilitam a entrada para você adquirir o seu carro ou sua moto, né? Então, essa é uma das dicas que eu dou para você, né? Se você está chegando agora, né? No meu caso, eu comprei por necessidade realmente, né? Então, a intenção era comprar um carro ou uma moto mais pra frente, né? Não exatamente agora. Mas, como houve essa necessidade de locomoção, né? E como a empresa não fornece transporte para o trabalho, então, foi necessário adquirir um carro, ok? Mas, para isso sim, você tem que ter a carteira japonesa. Não adianta a carteira internacional. Por quê? A carteira internacional aqui no Japão não é válida, tá? Tem que realmente tirar a carteira japonesa. A não ser que você seja americano ou inglês, né? Australiano, aí talvez, se não me engano, tenha uma brecha, né? Fora isso, se for outras raças de outros países, não tem possibilidade. Só indo no Maker Center, que é o VETRAN, né? Daquilo do Japão, pra você poder tirar a sua carteira, ok? Eu vou deixar algumas imagens, no caso aqui, de Aitken, onde estou, estava onde estou, onde você tem que ir, que de encher, né? Eu fui lá renovar minha carteira e eu tinha carteira de caminhão, né? Porém, os policiais alegaram que, ao passar do tempo, né? Eu fiquei mais de três anos fora do país, né? Do Japão. Então, eles tiraram minha carteira de caminhão. Aí, me deram só a carteira de carro e de moto. Moto até 400 cilindrada é que eu tinha antes também. Porém, no Brasil tem carteira de A2, né? Que é equivalente a moto de grande cilindrada, né? Não média cilindrada, ok? Eu acho que foi uma decisão um pouco pesada pra mim. Apesar que eu não tenho carteira de caminhão no Brasil, eu tirei aqui no Japão, né? Mas, né? Paciência, né? Em certo ponto, até compreendo, né? Que a mão é diferente do Brasil e do Japão. A mão de lado, né? Também é diferente. Um pouco de receio, porque sem isso. Mas eu acho que não tem... Eu não acho muito justo ter tirado a carteira, né? Chegar a esse ponto, né? Eu não tinha uma infração, assim, pra poder chegar, perder a carteira, né? Então, realmente, eu tô desapontado. A questão é isso, né? Um... Departamento de Trânsito aqui do Japão. Eu tô desapontado porque... Eu gastei dinheiro, eu gastei tempo, né? E... E perdi minha carteira, né? De Ogata, né? Aqui no Japão. Alguns amigos meus dizem que eu tenho... Tive sorte ainda, né? Porque alguns teve que... Mesmo com carteira do Japão, eles tiveram que recomeçar tudo do zero. Alguns perderam a carteira, outros simplesmente foi rebaixado a categoria. No meu caso também... Tudo bem que eu perdi minha carteira Ogata, mas eu acho que seria mais viável, mais justo, né? É... Sei lá... Colocar um... Rebaixasse um pouco a categoria, né? Minha categoria de caminhão, eu poderia dirigir de 20 toneladas, né? Por exemplo... É... Dois eixos, né? É traseiro, né? Trucado, né? E... Aqui, agora, eu não posso... Dirigir nada. Não que eu iria dirigir caminhão e iria pegar no serviço assim, não. Só não achei justo. E também quem sabe, né? O futuro aí. Ninguém sabe o futuro. Uma coisa que eu me desempenhei, lutei tanto, paguei. Eu só não achei coisa injusta. Seria, eu acho que, mais justo, tipo... Por eu... Por ser estrangeiro, ser brasileiro, sair do país, né? Do Japão. Ou abaixar um pouco mais a categoria, que seria da Tchugata, até 8 toneladas, por aí. Ou... Deixar um... Tipo, ah, você não pode dirigir caminhão durante um ano. Seis meses. Isso eu acho que seria mais justo, né? Mais tolerável, né? Mas... Essa decisão, assim, de perder logo a carteira, assim... Sinceramente, não achei justo. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva-se no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. E até mais. Já. Matané. E aí E aí Tchau, tchau.